Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Minha filha, nessa quarentena, tô gravando da minha casa, vocês daí. Mas vocês viram que linda a decoração? Eu amei, achei linda, achei super fofo. É, minha filha, deve ter achado bonito mesmo. Porque esses balão aqui custa caro, viu? Custa! Esses balão ébio aí, custa caro. Então é o meu presente pra vocês, telespectador. E pra vocês também, Monique e Caio. Eu amei! Preste atenção neste quadro. Eu vou testar a compabilidade amorosa de vocês. Eu vou falar uma frase e vou dar a opção A, B, C e D. Aí quando eu falar já, vocês dois têm que falar a letra. Fechou, fechou. Então ó, primeira frase. Para comemorar o primeiro dia dos namorados juntos, O que vocês preferem fazer? Letra A. Um jantar romântico com vinho, sem presentes. Letra B. Comprar presentes adultos e usar na hora H. Opção C. Passar a noite fazendo amor até o amanhecer. E opção D. Não combinar nada. Deixar a noite rolar. Calma, que a hora que eu falar já, vocês vão falar a letra. Não, Monique, não vale combinar. Não olha pra ele. Tá, eu escolhi a minha já. Cara, eu tenho nada dúvida. Um, dois, e já. Ah! Não, mas assim, eu tenho uma explicação, né? Eu ia escolher A também. Mas... Mas ela não tá falando se ia rolar ou não ia? Também. Então eu tô A também. Não, não vale mudar agora não. Já foi. Qual que é a ceia? A ceia passar a noite inteira fazendo amor. É gostoso também, né? É. Namor, se declara. Eu gosto, né? Mas não, não. Ó, já erraram a primeira. Segunda. Presta atenção. O que mais gosta no começo de um namoro? Opção A. O fogo. Opção B. Descobrir sobre o outro. Opção C. Não ter brigas. Opção D. A vontade de estar juntos. Monique, para de olhar pra ele. Eu já escolhi, já. Poxa, eu acho que... Monique, para. A hora que eu vá, já. Tá. Um, dois, e já. Sei. Não, essa seria legal tondas, né? Se tivesse... A Monique falou a vontade de ficar junto. E o Kai falou o fogo. Tudo pro Kai é fogo, né? O fogo conta um pouco, já, com a vontade de ficar, né? Sabe? Sei. E aí eu sou, né? O começo, né? Tá bom demais, né? Depois, a gente não teria vontade de ficar junto. Quem gerar, outra coisa. Não gosto que eu juntei. Ó. Terceira. Vocês pretendem ter filhos? Opção A. Não pretendo. Opção B. Sim, algum dia, mas sem previsão. Opção C. Sim, em breve. Opção D. Estamos tentando. Quando eu falar, já. Um, dois, e já. B. Acertaram. B. Até que fim, né? É a B ou D que ele falou? Monique, você falou B, né? B, sim. Essa nós acertamos. Ah, acertou. Uma. Próxima. Acabando a quarentena, qual o plano? Opção A. Viajar juntos. Opção B. Namorar à distância por causa do trabalho. Opção C. Misturar as agendas para sempre estarem juntos. Opção D, sem planos, deixar rolar. Posso falar? Tá. Um, dois e já. Ah! Oh! Viajar juntos. Ai, que gracinha. Pra onde os nenéns vão? Ai, não sabemos ainda. Ai, gente, vai pra Maldivas, pro lugar assim, me leva, pelo amor de Deus. Bora junto, Nati. Não, mas precisa gravar vários vlogs. Ai, amor, hein? Não me chame. Próxima. O que vocês acham da situação da sogra se intrometer muito no namoro? Opção A. Aceito, pois ela tem mais experiência com relacionamentos. Opção B. Finjo que não vejo. Opção C. Não gosto e arranjo mó barraco. Opção D. Eu peço conselhos pra ela. Um, dois e já. B. Ô, Monique. Você para de mentir que você vai arrumar mó barraco. A Monique... Que mentirosa. É, o Caio. A Monique tá fingindo. Só porque é começo de relacionamento. Ela ia arrumar um barraco, essa menina. É a terceira vez aqui, ó. Tá. Né? Mas vocês acertaram. Os dois falaram igual. Sim, mas a minha sogra é muito boazinha. Eu acho que eu não teria coragem de brigar com ela. Ela é boazinha, amor? É muito. Eu ia fingir de conta que eu não tô nem vendo. Melhor coisa se fazer e fazer de morto. É. Próxima. O que acha da situação? Traição no relacionamento. Opção A. Perdoaria e daria outra chance. Opção B. Perdoaria, mas pagaria com a mesma moeda. Opção C. Perdoaria, mas seria só amigos. Tipo, terminaria, mas perdoaria. Mas terminaria. Opção D. Não perdoaria e terminaria na hora e nunca mais olhar na cara. Posso falar? Posso. Um, dois e já. Sim. Ai, que gracinha. Não pode trair, hein, crianças. Não pode, Caio. Não, jamais, né? Ai. Gente, eu falo A, o Caio abraça a Monique. Eu falo B, o Caio beija a Monique. Eu falo C, o Caio beija a Monique. Que gracinha. Agora eu entendo, Monique, porque ele fala pra você não usar maquiagem. Porque deve ficar na roupa dele inteira. Sim, suja ele todo. Ô Caio, quando acabar essa loucura e você for fazer show, eu quero ir com a Monique. Pra gente ficar bebendo todas enquanto você canta. Vamos, vamos, com certeza, não, com certeza, sim. Porque eu sou companheiro de Monique de drinks, não sou Monique? Sim, sim. Que? Companheiro de drinks. Você aguenta? Você acompanha a Monique? Amigo, lá em Paris, eu e a Monique ficamos tão bêbados. E a Letícia Iscarião e a Isabel Goulart e o Rafael Uckmann ficavam fingindo que tavam bebendo. E eu e a Monique só nos shots, nem aí. E o povo só dá close de bebida. E eu e o Matheus, assim... Amigo, posso falar, Caio? O povo dando close... E o Matheus compraram também? Não, o povo dava close. Eu e a Monique não tavam nem aí. A gente ficava só bebendo. E o povo só bebendo, só bebendo. Mas eu sei que é bom, tem que sair pra curtir, né? Muito. Sétima. Qual presente de dia dos namorados você acha que o casal iria preferir ganhar? Opção A. Algo para apimentar a hora H. Opção B. Uma roupa nova. Opção C. Uma bebida importada. Opção D. Um jantar. Posso falar? Tá. Um, dois e já. Dei. Um jantar. Outra igual. Gente, estão acertando muito. O Kevinho e a Gabriela erraram tudo. Sério? Sério. Próxima. Qual a base de um relacionamento? Opção A. Sexo. Opção B. Confiança. Opção C. Conexão. E opção D. Respeito. Posso falar? Pô. Aqui. Um, dois e já. Sim. Tô chocado. Tô chocado. Ah não, Monique. Você cutucou a perna dele. Não. Ô, Monique, você pode fazer a próxima com a mão pra cima. Fica com as mãos assim, ó. Ó, pode ficar assim, vocês dois. Não, pode ficar. Pode ficar. Não confio em vocês, não. Penúltima. Aonde gostariam que acontecesse o casamento de vocês? Opção A. Na praia. Opção B. Na igreja. Opção C. Em uma fazenda. Opção D. Em salão de festa. Um, dois e já. Sim. A Monique ficou quieta. Monique traíra. Não, eu não sabia. Não, eu não sabia. Tipo, era um macho. Ela sabia já. Você sabia que era C, Monique? E ela gosta também, né? Quando, tipo, falou fazenda, eu falei, ah, pronto. Mas por quê? Vocês já falaram sobre isso? Não, nós nunca falamos sobre nada, assim, sobre em relação ao casamento. Mas é porque eles gostam muito de fazenda, né? E eu também. Ah, que gracinha. Eu vou ser padrinho. Vai, vai. Ó, última pergunta. Como imaginam o futuro quando é o assunto, é o relacionamento de vocês? Opção A. Casado com a família feita. Opção B. Casado, viajando muito, sem filhos. Opção C. Morando juntos, sem casamento. Opção D. Sem casamento, porém com filhos. Isso é um futuro, tipo, uns anos pra frente. Daqui cinco anos. Quantos? Cinco. Cinco? Cinco. Quer que repete? Vai, Caio. Não, eu... É melhor você não pensar um tempo. Só pensa assim, pro casamento, o que eu quero? Ah, sim. É, não é casamento, é pra tua vida no futuro. Um, dois e já. Ah! Ai, que gracinha, gente. Vocês acertaram. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já ganhamos só duas. Foi mesmo. Amiga, oito. São 80% compatíveis. Eu vejo algo muito bom nisso. Tem futuro. Tem. Gente, vocês têm futuro, tô chocado. Meus amores, muito obrigado pela resenha, pela gravação, pela paciência, pelo amor, pelo carinho. Eu gosto muito de vocês dois. Feliz Dia dos Namorados pra vocês. Obrigada. Nós também gostamos muito de vocês, cê sabe. Obrigado. Gente, que tá assistindo. A gente vai encontrar. A gente vai tá junto, hein, Matheus? Logo, logo a gente vai tá junto. Gente, tá assistindo. E vamos partar a nossa viagem, viu? Por favor. Ó, já fiz viagem. Pode falar, desculpa. Churrasco e show. Churrasco, show, viagem, tudo. Tudo, fechou. Gente, muito obrigado de assistir. Feliz Dia dos Namorados pra quem namora. Quem não namora, por favor, me manda nude. Quero nude, 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 nude. Amo vocês. Tchau. Beijo, valeu. Tchau.